No vasto campo de seu coração, o jogo é feito de combinação. No vasto campo de seu coração, o jogo é feito de combinação. O gostar é olhar, olhar é chutar na rede do coração. Grita o pisinho quando estamos no coração. Primeiro gol, segundo gol. Papai é o juiz, mamãe fica certo e o jogo prossegue em sério. Mas quando o velho marca o encontro pra depois, o jogo empata no bem de dois a dois. No vasto campo de seu coração, o jogo é feito de combinação. No vasto campo de seu coração, o jogo é feito de combinação. Gostar é olhar, olhar é chutar na rede do coração. Grita o pisinho quando estamos no portão. Primeiro gol, segundo gol. Papai é o juiz, mamãe fica perto e o jogo prossegue em sério. Mas quando o velho marca o encontro pra depois. O que é que há? O jogo empata. De quanto? De dois a dois. Complem. Beca! Ir, ir! Urra! Ir, ir, urra! Ir, ir, urra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.